Ok, do you want something simple? 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 Andréa Chankowski nasceu em São Paulo há 31 anos. O seu nome é já reconhecido pelos expertos da sétima arte ou não fosse ele um dos jovens diretor de fotografia, cheio de talento, que tem feito uma belíssima carreira em Portugal. A sua arte percorre várias áreas, do cinema à publicidade, da música à televisão. Este brasileiro de descendência polaca, argentina e espanhola revela-nos agora o segredo do seu sucesso. Comecei a trabalhar nessa casa de aluguel de material de câmera, de cinema e como estagiário da casa a gente vai saindo com uma equipe que saia para filmar, a gente vai como estagiário, vai e vem, até que a coisa evolui, a gente vai sair para a segunda assistente de câmera, comerciais, longas metragens, até que por sua vez aquela equipe deixou de funcionar e o Miguel convidou se eu queria fotografar, porque ele sabia que tinha interesse, que eu gostava, que queria, tinha feito um monte de testes, a gente pegava a pontinha de filme, fazia testes nossos e eu aceitei. E aí fiz esse primeiro vídeo, sempre em filme, 16mm, veio outro, veio outro, aí quando eu tinha feito uns 30, apareceu, aí começou a ser outros tipos de banda, a Sara Tavares, a Luciano Nis, o Paulo Gonzo, não sei o quê, os Gifts. André percorreu um longo caminho de vídeo e da imagem, é resultado da sua experiência, é certo, mas também das suas vivências na era moderna. Chankowski correu o mundo, de São Paulo viajou em família até Nova Iorque, Londres e Paris. De férias, visitou Portugal duas vezes e acabou por eleger Lisboa como a casa ideal para viver. Qual é o balanço que faz destes mais de 10 anos de carreira em Portugal? Tive muita sorte e agradeço todos os que me deram a oportunidade. Não é um país muito grande, então no caso dessa nossa área, eu acho que, por exemplo, se eu tivesse tentado isso na França, ou seja, nunca ninguém aceitar que uma pessoa com 18 anos fotografasse um videoclipe, nem com 20 talvez, pelo menos não aqueles que eu tive a oportunidade de fazer. Portugal abriu as portas a este jovem, que em 1996 já fazia making-offs com grandes nomes do cinema português. No início da sua formação, fez um curso de vídeo e não fazia ideia do que era direção de fotografia. Só mais tarde, aprendeu as técnicas, ganhou fama e conquistou o seu lugar ao sol. Recentemente, trabalhou com Raul Ruiz em Mistérios de Lisboa, um filme de época com duração de 4 horas e meia que venceu vários prémios internacionais. Foi um filme que também passou por vários festivais de cinema, portanto, o seu trabalho também correu o mundo, não é? Correu, foi muito gratificante. Ao mesmo tempo, super calmo, super acessível, super criativo, e teve um percurso ótimo, não é? A gente teve em Nova Iorque, em Toronto, ele ganhou o prêmio São Sebastião de melhor realizador, a Concha de Prata, tivemos em São Paulo, e outros festivais, porque ele ainda está indo, acho que foi para Bangkok. E se este foi o maior desafio de André Sankowski, esperem para ver o que o futuro lhe reserva. É um jovem com ambições bem vincadas e é no cinema que ele quer provar o seu talento. O meu grande meta é a ficção, não é? Portanto, seja curta-metragem, longa-metragem, pouco a pouco tem acontecido, é uma coisa também que requer mais experiência ainda para fazer, então estou quebrando essa casquinha do ovo, não é? Para esse caminho. Para quem não sabe, o que é que faz um diretor de fotografia? O diretor de fotografia é uma pessoa que está ali num meio termo técnico-criativo. A definição técnica é iluminar, alguns fazem câmera, outros não, não é obrigatório. Vai gerir a equipe de imagem, equipe de eletricidade, equipe de maquinaria, quem cuida das gruas e quem cuida da câmera. E é uma estreita relação com o diretor do filme, com o realizador, para tentar por ele, como é que ele quer contar o filme. E a gente faz isso interpretando o ambiente do filme, não é? E confesse-nos quem seria o realizador com quem gostaria de trabalhar? Aqueles sonhos assim... Pode sonhar alto. Ah, o Clint Eastwood, não é? De quem seriam os protagonistas desse filme? São tantos, nem dá para... A gente fica contente de pegar uma pessoa famosa, assim... No nosso filme a gente... Mas tem um ator e uma atriz de eleição? Olha, de... Agora tenho que pensar, você me pegou. Tem tantos, não é? Acho que é daquelas coisas, depende de que tipo de filme a gente vai fazer, não é? Acho que... Sei lá, o casal Angelina Jolie e Brad Pitt, acho que seria um prazer, não é? Deve ser uma coisa tão fácil dessas pessoas ficarem bem, de... São bons atores. George Clooney, Meryl Streep. E nós, cá estamos, para ver André Tchankowski no Red Carpet dos Oscars, ao lado das grandes estrelas de Hollywood. E aí E aí E aí E aí E aí E aí